Deixa eu ouvir aqui o professor Willian rapidinho, por favor, professor. Enquanto vai fazendo alinhamento aqui, deixa eu ouvir o professor Willian para falar um pouquinho das expectativas, deixa eu aumentar aqui essa imagem, estamos ao vivo aqui na Criativa Online. O professor Willian é alto, meu amigo, então a gente tem que aumentar aqui um pouquinho. Para falar um pouquinho das expectativas para esse encontro aqui em Itaquara, professor, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Criativa Online. A gente está com essa expectativa hoje, além da eleição da nova diretoria do Educavale, a gente também traz algumas demandas referentes à última viagem que fizemos a São Paulo. Tivemos um contato com o novo ministro da Educação na última sexta-feira. Tivemos uma agenda conjunta em São Paulo com a Undime e o Concede, onde a Undime traz a proposição, junto com o Concede, de um novo Fundeb, apoiando uma nova PEC que está sendo instalada no Senado Federal, onde a gente discute e solicita que o Fundeb seja permanente, mas com alguns ganhos para que os municípios possam ter um pouco mais de recurso para a gente poder investir melhor na educação. Então, temos também a pauta hoje aqui da Educação Conectada, que é um programa que funcionou o ano passado e estamos agora retomando ele agora, com dois novos coordenadores aqui do Estado da Bahia. Então, temos uma demanda vasta. Tivemos uma agenda recentemente com a UESB, com relação ao sistema de avaliação e também com uma política de educação especial, e vamos trazer hoje essas proposições para que os nossos colegas possam conhecer as propostas e a gente poder dar os encaminhamentos. Já, inclusive, fruto de uma reunião que aconteceu recentemente com o Convale também, Educavale e o Undime em Jequié, já sendo fruto também da pauta de hoje aqui. Sim, sim. Foi uma reunião conjunta com o prefeito de Planaltino, o Zé Cabraga, a Undime e o professor Renê intermediou essa reunião. Obrigado. 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 Obrigado.